Oi, tudo bem? Bom, eu tô gravando essa aula, essa aula de encerramento, né, aqui no Rio de Janeiro. Vim apresentar o trabalho, que inclusive é objeto do nosso webinar, dessa última aula, da aula oitava, né? Então, nós ficamos juntos aí, oito aulas, espero que tenha sido uma experiência enriquecedora, estrutura, instrutiva, agradável para vocês, porque para mim foi. Então, se foi igual, já foi excelente. Aprendi bastante, revi conceitos, tive oportunidade de compartilhar algumas pesquisas que nós estamos fazendo aqui na Unesp, parcerias nacionais e internacionais, revi amigos nas entrevistas, que espero que vocês tenham gostado também, e aí desejo para vocês, mas não é pouco, como é muito sucesso, eu acho que esses conceitos que nós discutimos aqui são importantes, por exemplo, eu falei que tô no Rio, né, queria fazer uma gravação tendo a praia de pano de fundo, mas fiquei com medo de pegar o celular, você vê como tá precisando de recursos humanos, né, uma atenção maior, social, e eu acho que a universidade tem esse papel, e espero que a gente tenha passado um pouco disso, e se vocês pensarem globalmente, mas agirem localmente nos seus locais de trabalho, já vai ser um grande avanço. Então, desejo aí sucesso, desejo nessas últimas semanas aí que vocês tenham uma boa avaliação, e até a próxima, tá bom? Abraço a todos!